Afinal, galerinha, pra onde foi a base criminal aqui do Brookhaven? Mano do céu! Simplesmente, galerinha, na última atualização aqui do Brookhaven, a base criminal simplesmente desapareceu. Galera, será se o Wolfpack retirou a base criminal aqui do Brookhaven? Ou será que a base criminal está em algum lugar aqui do mapa? Meu Deus do céu! Galerinha, pra quem não sabe, a base criminal ficava aqui nesse local. Aqui na AutoShop, a gente chegava, aqui tinha meio que uma porta, galera, a gente chegava aqui. Tinha uma vassoura, tipo uma bacia com uma vassoura. A gente clicava na vassoura e abria uma porta aqui nesse local. Galerinha do céu! E a pergunta que todos nós estamos fazendo, galera, é onde é o local da base criminal aqui do Brookhaven? Sendo que ela é uma peça fundamental, galerinha, para todos os mistérios aqui envolvendo a agência secreta. Mano do céu! Galerinha, pra onde é que foi a base criminal? Eu vou responder isso pra você nesse vídeo, galerinha. E a gente vai estar explorando alguns locais na qual pode ser que a base criminal esteja lá, galerinha. Então fica comigo nesse vídeo até o final pra você não perder nenhum detalhe aí. E quem sabe a gente encontre, galerinha, a base criminal aqui no Brookhaven. Mano do céu! Então, galerinha, senta o dedo desse likezão aí e se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo aqui do Fabio Dark. Porque todo dia a gente traz vídeo novo aqui no canal. Ai! Mano do céu! Vamos que vamos, galera! Minha boca ficou cheia de água aqui, mano do céu! Ai, meu Deus! Vamos que vamos, galera! E aqui, galera, como eu estou falando pra vocês, ó. É o local onde ficava a base criminal. Galera, vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui atrás. Mas vamos pegar aquele colchãozinho, né, que a gente faz sempre aquele bugzinho pra olhar aí dentro da parede. Vou pegar aqui o colchão, galera, ó. Eu vou colocar ele aqui. Pode ser, galera, que a porta simplesmente esteja oculta e a gente tenha que acionar algum botão aqui nessa sala. Mas, enfim, vamos colocar o colchão aqui que aí vai ficar mais fácil da gente estar olhando alguma coisa. Tem que ficar assim, ó. Tem que ficar aqui o colchão ou ficar errado. Tem que ficar de frente pra lá, assim, é. É, boa. Cacinha, agora dá certo, ó. Boa, galera, e colocamos aqui o colchão. Opa, deitamos aqui, galerinha. Vamos ver aqui de trás. Mano do céu, galera. Não tem nada aqui, galera. Ou seja, simplesmente saiu aqui do mapa. Mas, enfim, galerinha, a gente vai ver aqui alguns locais onde estão dizendo aí que a base criminal está lá, galera. A gente vai estar explorando esses locais aqui agora, beleza? Vou pegar aqui um transporte, esse aqui. Vou botar aqui na velocidade máxima. Beleza, do céu. Vamos que vamos aqui, né? De hoverboard. Não sei nem como é o nome disso aqui. É hoverboard. Beleza. Então, vamos que vamos, galera. A gente vai agora, ó. Ver ali no cinema. Porque lá no cinema, galera, mostra a base criminal. E eu vou mostrar pra você o porquê que ela é uma peça fundamental aqui pra todos os mistérios aqui envolvendo a agência secreta. E aqui no cinema, galerinha, é um lugar... Mano do céu, fiquei preso ali. E aqui no cinema, galerinha, é o lugar certo pra eu estar mostrando isso pra vocês, galera. Ó, aqui nesse filme da agência secreta, mostra ali quando a agência secreta descobriu o que estava acontecendo aqui no Brookhaven. Envolvendo aí alguns experimentos que eles estavam fazendo, galera. Que a gente falava anteriormente que é com zumbis. Mas a gente viu aí nos últimos vídeos e nas últimas atualizações que, na verdade, era envolvendo os alienígenas aqui no Brookhaven. A gente vê ali aquele agente, ó, entrando lá na base da agência secreta, beleza? Logo depois dessa cena aqui já vai começar a base criminal aqui que existia em Brookhaven, galera. Ou seja, é uma das peças fundamentais aí pra gente estar desvendando aí alguns mistérios aí e todos os segredos aqui dentro do Brookhaven. Depois dessa cena vai mostrar a base criminal aqui no Brookhaven. Nesse local aqui que tá aparecendo agora, galera, era o local da base criminal na qual eu acabei de mostrar pra vocês lá na Auto Shopping. Mano do céu! E tem alguns locais, galerinha, que pode ser que ele tenha, né, trocado de lugar a base criminal, velho. E um desses locais, galerinha, é ali no Brookhaven. Mano do céu! Será, galerinha, que a base criminal está aqui no Brookhaven, galera? Porque aqui no Brookhaven, lá no banheiro, existe a mesma bacia lá, né, aquele vacio, sei lá, tipo um balde que tem a mesma vacia. Mano, por que que eu tô verde, velho, aqui? Galera, ficou a luz verde? Será que tem alguma coisa aí envolvida aí com o Halloween, velho? Mano, galera, por que que essa geladeira tá aberta? Meu Deus! Eu não abri, eu juro. Mano do céu! Eu não abri, velho. Não abri. A geladeira fica aberta, galera. Não dá mais pra abrir aqui. Mano do céu, galera. Isso aqui é novo, velho. Fica aberto ali, ó. Deixa eu ver isso aqui, galera. É alguma coisa que a gente vai ter que investigar isso aqui, galera. Porque eu juro pra vocês, não sei se vocês lembram, que aqui a geladeira do Brookhaven, aqui do Brookhaven, ela ficava fechada, velho. Aproveitar, eu vou tomar uma coquinha aqui, né? Opa! Aí, tomei a coca. Mano. Boa, beleza. Vamos voltar aqui ao vídeo, galera. A gente já mudou de foco. Mas, enfim, a gente vai tá investigando aquilo ali depois, velho. Porque a gente tá muito estranho. Enfim, galera, aqui nesse banheiro vai tá estranho, vai tá verde. Por que tá verde, mano do céu? Muito estranho isso aqui, galera. Ó, aqui, galera, no Brookhaven, nesse banheiro, tem a mesma vassoura que tinha lá na auto-shop, ó. Não sei se vocês lembram, a gente pegava na vassoura e abria uma porta em algum local lá, né? Abria a porta lá na auto-shop que a gente acessava lá a base criminal. Vou pegar aqui a vassoura pra ver se a gente consegue acionar aqui alguma coisa. Mano, do céu, será, velho? Alguma canta aqui? Uma parede falsa? Alguma coisa do tipo? Vou ver aqui. Não, aqui não. Clicando em algum canto, galera. Mano, não. Nada aqui. Na privada, não. Opa, no vassoura, vassoura, a gente tá privada, ó. Pô, galera, aqui nesse local a gente já vê que não é. Aqui na luz, será que assim? Aciona alguma coisa, galera? Não. Não aciona nada. Ainda não conseguimos encontrar a base criminal, mas tem outro local, galera, que a gente pode ser que encontre a base criminal e é lá no colégio. Mano, o que é isso aqui, velho? Por que é que fica bugando ali, galera? E aí no banheiro? Mano do céu! Vai! Fiz aqui, né? Malabarismo. Que é isso? Mano? Que é isso, velho? Bugou alguma coisa aqui, galera? Bugou alguma coisa aqui, aqui. Mano do céu, estranho. Isso é muito estranho, galerinha. Muito estranho mesmo. Bugou ali, galera, e lá no Bugstein. Bugstein ficou como se fosse tudo verde, velho. Não sei se aquela iluminação que está lá é uma iluminação aqui do Halloween ou se está acontecendo alguma coisa ali, galera. E outra coisa muito estranha lá no Bugstein é aquela geladeira aberta. Mas, enfim, aqui no colégio tem outro local na qual tem a mesma vassoura lá da Autoshop. E é nessa sala aqui, galera. Genitou, beleza? Aqui, ó, o mesmo balde que tem lá, o mesmo bacia que eu falei pra vocês e a mesma vassoura. Pode ser que a gente pegue essa vassoura e abra algum lugar secreto aqui nesse local, velho. Mano, vou pegar aqui a vassoura. Vamos ver aqui se abriu alguma coisa. Nada por aqui, nada além. Aqui na cama, velho. Aqui em cima. Vamos ver aqui, galera. Vai que a gente consiga entrar em algum canto. Tem alguma passagem secreta, alguma coisa do tipo. Mano, essa base criminal, galerinha. Ela sumiu? Será se ela ainda tá aqui no mapa, galera? A gente viu que lá no Bugstein e aqui no colégio ela não está. Mano do céu. Muito estranho isso, galerinha. E será se ela vai voltar depois do Halloween, galera? Mano, entrei de novo aqui nessa sala. Todo vídeo que eu vi no colégio eu entro ali nessa sala. Galera, deixa aí nos comentários o que você acha sobre essa base criminal ter simplesmente saído aqui do mapa. Simplesmente retiraram a base criminal aqui do Brookhaven. Porque como eu mostrei pra vocês, galerinha, lá no filme ela é uma peça fundamental aqui pra gente tá desvendando os segredos aqui do Brookhaven. Mano do céu. Ela conta um pouco do que aconteceu aqui no Brookhaven envolvendo a agência secreta. O disco vador tá ali ainda. Mano do céu. Muito estranho isso, porque a base criminal simplesmente desapareceu aqui do Brookhaven. Será, galerinha, que ela vai aparecer aí na atualização seguinte? O que será que vai acontecer, galerinha, envolvendo essa base criminal? Muitos segredos, muitos mistérios aí ainda estarão por fim envolvendo essa base secreta. E essa é uma pergunta que todos nós estamos se fazendo, galerinha. É pra onde a base criminal foi? Pra onde foi essa base criminal? Onde ela foi para a mano do céu? Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso, galerinha. Deixa aí a sua teoria a respeito sobre essa base criminal. O que pode ter acontecido com ela aí. Pra onde que ela foi? Que a gente vai estar trazendo aqui nos próximos vídeos do Fabio Dark. Galerinha do céu. Meu Deus, o que será que aconteceu? Meu Deus do céu. Então, galerinha, esse foi mais um vídeo do Fabio Dark. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo do Fabio Dark. Falando aí um pouco sobre a base criminal que desapareceu aqui do mapa. Espero que vocês tenham gostado. Galerinha do céu. Galerinha, assiste esses dois vídeos que estão aí embaixo. Estão muito top. Você vai gostar demais. E vamos que vamos, galerinha. Seguir aqui nas investigações aqui no Brookhaven. Para tentar desvendar aí o que aconteceu com essa base criminal. Aqui no mapa do Brookhaven. Então, se você gostou, deixa o likezão. Se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo do Fabio Dark. Mano do céu, cadê a base criminal? Até o próximo vídeo. Falou. Tchau.